Michael, rico milionário, parece tudo bem, mas é apenas o contrário Se é preciso beber para esquecer, tomar alguns premedes, tentar entender Meu filho é um vadio que não respeita ninguém, reclama de tudo, só joga videogame Amando a minha esposa e ser um amante, o que eu ainda entregar em flagrante Todas essas coisas me deixam com raiva, tô perdendo o controle, descendo uma porrada Nunca imaginei ter tanto problema em casa, parece que juntei que tem dinheiro pra nada Até meu analista disse que é complicado, não tá te cuidar, vai jogar tudo pro alto Tenho que pensar no que eu posso fazer, desse jeito não tô andando mais para beber É difícil conviver no meio dessa família, ainda mais ao lado da minha esposa badia Eu sou do bem, vou voltar pro crime, não é tarde demais, só montar um novo time Todo dia é salvo, agora vem pra mim, voltando a fazer aquilo que eu sempre fiz Isso aí, bebê, é hora do show, planejando a salto, foi tudo como eu estou Sou feito, esse é meu nome, não tem família, sempre tive uma ganha Ligando pelas ruas, não tenho surpreso, e por isso mesmo tenho medo e tempo preso Agora o homem livre já tem um trabalho, não é muita coisa, mas ganho o meu salário Nesse meu emprego eu tenho roubou o bagarro, e nisso eu mando a pena Na rua eu não falho, mas a vida tá difícil, o grano não faz nem eu soltar pro crime Tem que valer a pena, não tá dando pra me ver, apenas o que eu tenho Eu preciso demais, a falta sem dinheiro, eu conheci Michael, as fotos mudaram Primeiro pensado, dinheiro pra todo lado, o nome pelas ruas de carro, imputável Pouco, qualquer coisa, esse era long style, todos já me veem, como eu não gostar Vida de estrela, quem podia imaginar? Pouco, qualquer coisa, esse é o que eu tenho Se equilibrado, muda-se, não tenho nada, ninguém Às vezes fico insano, é o que me deixa bem Eu só tenho seu louco, levando para a rua Se tudo tá errado, não fique na sua Agora é descobrir que Michael está vivo Cansado, mentiu, sempre foi meu amigo Por apenas um momento que isso pode destruir Resolvi mudar de ideia, agora vamos nos unir Chutes novamente, de fora pra cena Michael frente, até agora arrependa Assaltando morte, aqui vai de planos Contra a polícia, a gente tem sangue em âmbio Fazendo dinheiro como nunca fizemos Nós estamos com mal, é isso, só lamento Sei, bebê, não estamos, baby Não tem nada de buscar, baby Se você curtiu, se inscreve no canal Quanto a ter seu vídeo novo, a parada é semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês estão muito, força, tamo junto, vamo lá Au un awards, verei... Tchau! Livro do jogo